Olá pessoal, é oi! E hoje, finalmente estou de volta aqui Eu queria ver esse vídeo faz muito tempo Eu tinha gravado com a Tica ali, mas não deu certo A gente não deu risada na hora, porque ela não estava rindo E agora, pra ficar legal, eu vou gravar pra vocês aqui Vamos ver uma página chamada Memes Existenciais Eu não vou mentir, teve alguns vídeos que eu já vi Eu adoro essa página, os caras são muito bons É um canal no YouTube, os caras são bons Se inscreve no canal do Memes Existenciais Só que pra isso, eles tem alguns 4 vídeos que eu não assisti ainda Pra entrar no clima, né Eu vou por o meu óculos escuro Eu vou por o meu headset Só que não Eu vou abrir uma cerveja também, porque eu preciso Entrar no clima, porque esses memes alguns são Resistenciais Não entendo Isso aí Só pra entrar no clima, porque os memes são pesados É o charuto barra de chocolate Eu adoro esse canal, mas eu não lembro dos vídeos que são curtinhos Esquece, mas vamos entrar no clima do vídeo Vamos entrar no clima do vídeo, só pra gente poder ficar no clima Primeiro vídeo dos caras Biscoito É M&M&M nada como um biscoitinho Mas o que? Notas sobre ela Ela tentou ser a mulher delicada e obediente Ela tentou ser a mulher forte e guerreira Quis ser aquela Que mulher doida falando sozinha Notas sobre ela Ela não é perfeita nem ao menos Ok, isso tá ficando estranho Notas sobre ela Ela é o caos Mulher que fala até este ano que eu sei posso dar voto tem muita O caos me sinto Essa não é ela está em toda parte Notas sobre ela Ela é daquelas que não desistam Por favor pare com isso me diga logo o que você quer de mim Então biscoito vamos me ver biscoito imediatamente Mas biscoito não vai mudar o fato de que você é uma mulher carente de atenção Que copia tantos de autoafirmação da internet e faz poses provocadoras unicamente com o intuito de se colocar um pedestal inexistente e assim disfarçar o vazio que existe dentro do seu peito Então você poderia pelo menos me dizer o nome completo do Barack Obama? Essa é fácil É Barack Biscoito sobre ela Entendi a referência Mano isso é para aquelas minas que posta foto que é blogueirinha Faz vídeo de faxina mostrando rato que eu não tenho nada contra Mas parece que o YouTube monetiza isso e me bala quando eu mando vocês tomarem no cu É mais ou menos isso Certo? Mas eu entendi a referência Para aquelas minas também carente de pai ou carente de homem Carente de atenção que tenta buscar atenção de garotos mais novos ou de homens É o que mais tem por aí Não estou sendo machista, estou sendo realista Próximo Willy Wonka Olá crianças eu sou o Willy Wonka Bem vindas a minha fábrica Cuidado para não morrerem enquanto estiverem aqui Capa 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 Senhor Wonka Capa 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 Senhor Wonka estou me transformando nume Capa 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 Senhor Wonka me joda se esquilo quer me matar Demara que morra Capa 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 Senhor Wonka esta máquina esta alterando o estado das minhas moleque Capa Capa morra Morra imediatamente Capa 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 E você moleque vai fazer alguma merda também? E eu liguei para a vigilância sanitaria e dinam-se rei a sua fábrica Sua fábrica não tem segurança ao senor sonega imposto e paga seus funcionários com cacau Tu curte um chocolatão Muito bom, muito bom Ui esse aqui merece um likeão Branca de neve Espelho, Espelho meu existe alguém mais bela do que eu Então amiga deixa eu te contar beleza não pode ser padronizada nem Capa Capa Espelho militante foda-se Militante nada amor, eu apenas reflito sobre a vida. Por favor diga imediatamente que não tem alguém mais bonita que eu preciso ganhar um biscoito pra inflar o meu ego, apenas diga. Bom, tem a tal da branca de neve. Essa garota é pocta, carente de atenção, mora com fete macho, aposto que faz gangue-bangue todo dia. Gangue-bangue. Apenas um adendo, viu sua branca por falta de melanina e não por causa da neve. Verdade, você tá pálida de fome, pê que não come essa maçã aqui só pra eu testar um negócio rapidão? Hum, delícia e tona maior larica. Parada aí mesmo, mocina. Quê? Ah, mestre, o que foi agora? Não me diga que o Risen de Vila raptou o último ano dessa vez. Ana, ô caralho, eu sou o seu pai e você vendeu toda a nossa mobília pra comprar droga. Tá doidão de pedra, nós somos personagens de conto de fadas. Eu moro numa floresta com você e mais seis anões e nós temos ranço da rainha malvada. WTF, e se o nome é Bianca das Neves Boche mora em Carapicuiva, veja Boche mesmo? Fila V7 tem síndrome de branca de neve e está droga a la volta para casa, estamos com saudade. Não posso, eu sou uma igreja e meu lugar é equipamento litrão na augusta. Pelo menos promete que vai tomar banho. É verdade, mano, comece, alemite e on temes, hacker ou me mata. Caramba, é realista mesmo, vou até pegar uma coquinha gelada. Ei, essa não é minha geladeira, é um X caixa série X. Cara, você mora só de não, está falando como uma caísa de papelão, vai se tratar, mano, você tem esquizofrenia. Se eu sou maluco, então como que eu estou jogando o genuíno Cyberpunk 2077 rodando a se... Espera um pouco, esse jogo nem existe. Que merda foi essa que você falou? Não, por favor, pássaro da sede e projeto vermelho não me machuca. Tudo bem, irei embora, mas antes preciso te dizer uma coisa. Oh, grande pássaro da sabedoria, o que tens para me falar? Cyberpunk não vai sair o seu... Como posso confiar em sua palavra, grande pássaro carmazinho? Cara, você está internado num manicômio enquanto fala com o pássaro que você tem a perder. É verdade, o que eu tenho a perder? Cara louco, cara... Conta de luz. Oh, não, 700 reais de conta de luz, novamente eu nem tenho ar-condicionado, não se pode ter merda em Yamapá. Mas no lipo, como eu farei para pagar essa conta de luz? Apenas pare de ser pobre. Pare de interromper. Senhor, sofremos uma sobrecarga no sistema. Mas como isso foi possível? Recebemos uma dose muito grande de sabedoria, maior do que conseguimos suportar. Nesse caso, só há uma coisa a ser feita. Sua, foi uma onda. Eu não aguento mais concordar com o nulipefeto. Nulipefeto. Próxima, árvore. Bom dia, dona árvore. Oh, glorioso vegetal que nos fornece oxigênio como tem passado. KK, respirasão automática desativada, otário. Se eu deixei de respirar, foi por pura maldade. Diga olá para o meu amiguinho. Ei, o que pensa que vai fazer com... Fotossíntese automática desativada, trouxa, cata, 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 cata. Amigao, dá esse machado aqui, ele é meu, anda me dá logo, tu, atrasado, preciso, termina de escrever memórias costumas de Valdir Bras Cubas. Assista ao vídeo antes de tentar me ofender. Enxadas estão... Estou cansado. Podia, por favor, estou falando do seu crime, meu Deus do céu. Sous. Sistema de saúde nos Estados Unidos. Hello, preciso de umbandaidea, furiai my finger. Custa 45 miliós de unidades monetárias estadunidenses. Do you want pagar no dinheiro ou no cartão? Pode ser no little ass? Depende. Tá de plato? Sistema de saúde no Brasil. Olá, eu tenho ligma, sugma, lambomia. Sou pentaplegico, calvo, broxa. E minha filha é Iguil, que coleciona lata de Monster. Nossa, essa foi porque ele colecionou Monster. Fala, amigao, beleza, toma aqui essa ingressão, fica por conta da casa. Obrigado, doutora, estou me sentindo muito melhor. A quem devo agradecer por este atendimento excelente. Ora, ora, não foi nada, agradeça ao SUS. Ué, mas o que seria SUS? Suspeito. Boa, boa, boa. Puta que pariu, SUSPEITO. Hoje está um belo dia para refletir acerca de minha insignificância perante a imensidão do universo. Kappa, Kappa, par de refletir machos, crote. Tu vendendo o peque de pezinho vai querer quantos? E para que eu vou querer foto de seus pudodátilos acabaste de me decapitar? E para que você acha que eu estou falando de fotos? Eu vendo pés humanos, de verdade, têm de todo tipo gorda, magra, cracuda, preta, branca, azética, na feijoada, fica uma delícia. Não posso, isso é canibalismo e é crime segundo o código de trânsito brasileiro. Então sinto muito o amor, mas você está sendo cano. C. Lá. Du. Casal, macho. Kappa, Kappa, cancelar macho é muito bom. Kappa, Kappa, seu cancelamento revelou minha forma final. O incancelável maromba da Smart Fit e prepare-se para sentir a furia de minha testosterona. Não, por favor, tenha piedade, menino, ainda nem peguei 8 milhões de horas de stream na Twitch. Kappa, 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 Kappa Ora ora, agora sim, você falou minha língua, como eu faço pra vota? Eu sou a vossa, Antranissa, vant totalmente confiável e nada suspeita. Uum, me convenceu, vou entrar. Uum, mano, não tem nada aqui. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Estou decidido, vou votar no pose Gonzagão, pra liberar a rinha de funkeiro. Capa Capa, vou beber mosteiro. Vale nada, tu é, em estado vegetativo. Em me sinto o teu vacio, por dentro. Por toda a minha vida, os... Capa Capa, foda-se, minha percepção acerca do mundo foi otimizada. Tu se acha fodona, então se liga nisso aqui. Pois então, calce que eu lhe demonstrerei. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dele. Lacrou, manquice, disse tudo fora, bousou fora, patati fora, patata fora, palhaci fora, coronga. Aceitas uma dose deste genuíno café coado na calcinha da Adele Belfini? tin? A única cafeína de que precisem está no meu monstro. Não, não, não. Feliz. Capa 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 Capa. Dinheiro? Papai, me dá dinheiro pra compra, é? Vai tomar no cu, seu Armando! Chuvinha o caralho! Chuveu pra caralho aqui em Belfon Rocha, seu filho da puta! M-m-m-m-m-mzei só se eu tirar o dinheiro da bunda, né, filhão? Capa, 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 capa... É proibido tirar dinheiro da bunda, obedeça as leis, ou serei obrigado a ler privar da liberdade. É verdadeiro, eu tô de prova. Dinheiro não passa de um pedaço de papel que as pessoas acreditam ter algum valor. Se ninguém acredita, pão no cu da sociedade, vou enfiar dinheiro no cu. Capa, 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 capa... Deus, meus cacos tá chegando agora com 50 planos assim. Ai, meu Deus do céu! Teorema do macaque finito. Tu fazendo fascina a gostar, eu? Sim, sim, linda, amei o vídeo. Toma aqui esse dinheiro gostosa gata peito bunda 6. Ei, espere, eu fife se passar o robo que ensina a história de maneira didática para crianças. Nacionalsocialismo, mais comumente conhecido como nazismo, é a ideia... Pipipipopopo, mas mas o que foi isso? S-H-H-H-H-H-H-H-O, numa topeia referenda, fique quieto. Vos não pode receber dinheiro. Ele disse nazismo, e o algoritmo nunca está errado. Lê algoritmo. Hahahaha, sou o YouTube! Não, mano, mas é pior que é bem assim mesmo, cara. O YouTube, com essas minas aqui, faz vídeos de fascina mostrando... É de boa. Agora se a gente fala uma palavra de... Ou se a gente fala... Ou se a gente fala... A gente ia cancelar. Vamos ver mais uma aqui pra a gente poder sair de fora. Youtuber. Quase terminando de editar mais um vídeo de Minecraft Fito KKK. Olha só o que você se tornou, mas quem é você? Eu sou você. Só que no passado, viajei para o futuro com o intuito de ver que rumo minha vida tomaria. E aparentemente, me tornei tudo aquilo que sempre critiquei. Se esse é o meu destino, prefiro acabar com ele agora. Espero não faça isso. Antes eu preciso saber uma coisa. Que coisa? Se eu te der uma mamadinha eu sou gay ou estou só me masturbando? Vamos descobrir. E vocês dois não façam isso. O seu passado já pode tocar no seu futuro. Pois nós nos recusamos a seguir esta orientação. Vai começar a putaria! Ah, chega! Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje para vocês tenham gostado. Muito obrigado por me receber em braços abertos. Espero que vocês tenham dado alguma risada. E semana que vem a gente vai ter mais vídeo aqui, tá? Um vídeo por semana eu vou tentar pôr aqui de volta. Se vocês querem mais vídeos reagir nesse canal Memes Existenciais, tá? Deixem nos comentários também. Memes Existenciais, muito obrigado por deixar os vídeos aí. Se vocês tenham nos Memes Existenciais precisam rachar o bico. Olha, não vou mentir. Eu já vi muitos desses vídeos, só que eu não lembro deles. Ou seja, eu sempre vou dar risada com uma piada que eu estou pela primeira vez. Porque é engraçado pra caralho, porra. É mais da risada. Capa, capa, capa. Se você tem alguma sugestão de vídeos, deixa nos comentários aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima e tchau. Tchau.